E a gente muda de assunto e agora para falar sobre a clínica de fisioterapia da Unifev que está com vagas abertas para pacientes com algum tipo de lesão na coluna vertebral e que como consequência tenham perdido a capacidade de andar. Sobre isso a gente fala agora com Gabriel Durans, que tem mais informações. Gabriel, boa tarde. Oi Stephanie, boa tarde para você e para todos que acompanham o TV ou o Jornal. As atividades são destinadas ao público adulto e são realizadas às segundas e quintas-feiras das duas às três da tarde no Laboratório Clínico de Marcha da Clínica de Fisioterapia localizado no campo centro da instituição. Os atendimentos são gratuitos e são realizados pelos anos do sétimo período da graduação durante o estágio em fisioterapia neurológica, supervisionado pela professora doutora Albaeza Nicolete Oterço. Durante as sessões, os pacientes trabalham por meio de exercícios físicos específicos o restabelecimento de aspectos como coordenação motora, equilíbrio e força, entre outros. O cronograma de cada paciente varia de acordo com a necessidade que ele apresenta. Eu volto com você, Stephanie. E se você quiser mais informações, é só entrar em contato com o Laboratório Clínico de Marcha da Clínica de Fisioterapia da Unifev, que fica aqui no campo centro. O telefone é o 3405-9999 e o ramal é o 899.